Quem me segue lá no Instagram, no arroba Nilmara Quintela, já deve ter visto esses topos de bolo que ficaram a coisa mais linda da vida. Ele tem três versões, uma escrito Feliz Dia das Mães, uma outra escrito Mãe e uma outra com a moldura para você colocar o texto da sua escolha. No aniversário de 53 anos da minha mãe, eu usei essa moldura e olha só que lindo que ficou o resultado. Sim, gente, o nome da minha mãe é Nilma e agora vocês já sabem de onde veio meu nome, né? Brincadeiras à parte, nesse vídeo, além de mostrar a montagem desse topo de bolo e quais materiais eu usei, eu vou dar uma super dica de corte para você ter uma referência exata de onde colocar cada uma das pecinhas de um projeto que usa camadinhas de papel. Os arquivos desse topo você encontra lá no meu site, nilmara.com.br E quando você abrir o arquivo, já vai estar tudo separadinho. O que é para cortar nesse papel, que é um relux rosa clarinho, e o que é para cortar nesse outro papel, que é um laminado dourado. E aí vem a minha primeira dica. Tá vendo essas letrinhas que estão todas separadinhas? O dia e o das, elas são pequenas e por estarem separadas, elas correm o risco da gente colar meio torto se não tiver uma referência. Daí o que eu faço por aqui? Eu crio essa referência fazendo uma marcação com a lâmina. Eu configuro para a lâmina fazer apenas um corte bem de leve nos locais exatos em que eu preciso colar as pecinhas menores. Para isso, eu vou começar sobrepondo as partes que serão coladas em cima da base. Depois eu removo, que eu acho que não precisa ter a marcação, porque são peças maiores. E mudo a cor de linha para uma diferente do que eu quero cortar. Depois, lá nas configurações de corte, eu mudo o tipo de corte de simples para linha. Vai aparecer uma listinha com as cores de linha do arquivo. O que estiver com cor de linha preta, eu configuro para um corte convencional, que aqui no meu caso é o papel decorado médio de 65 libras. Já para o que estiver com cor de linha verde, que é onde eu quero apenas uma marcação, eu criei uma configuração em que eu deixei a mesma exposição de lâmina e velocidade do papel decorado, mas eu diminuí a força para o mínimo, que é um. Um outro detalhe importante. Está vendo que o verde está em cima do preto? Isso significa que a máquina primeiro fará o corte do que tem a cor de linha verde e depois da cor de linha preta. É possível você inverter essa ordem clicando na camadinha e arrastando para cima ou para baixo. Vai depender da ordem das cores. Aqui eu sugiro que você sempre comece pelas marcações e depois vá para o corte, para que não corra o risco de alguma parte sair do lugar depois do corte. Tudo configurado? Agora você já pode enviar para o corte. Olha só a marcação, como fica discreta e ao mesmo tempo super te guia para a colagem. Agora eu vou cortar o papel laminado. Se você tem dúvidas de como cortar esse material, eu estou linkando aqui nos cards um vídeo que eu preparei e que ensinei como que eu faço para cortar de maneira perfeita esse material que causa tanto medo aí nas papeleiras. Com tudo cortado, vamos agora para a montagem. Eu começo colando essas duas camadas iguais da base, para dar maior sustentação ao topo. Depois eu colo os nomes que eu cortei no papel laminado. Para essas pecinhas menores, eu gosto de usar uma pinça para me ajudar. Essa aqui que eu estou usando é a minha queridinha. Ela é da We Are e você encontra lá no site da Silhuete Brasil. Uma outra dica para colar essas pecinhas pequenas é você colocar cola na mão e ir passando o aplique nela. Isso evita o excesso de produto e o acabamento fica bem melhor. Então, vamos lá. Para as folhinhas, a dica é você colar apenas a pontinha da folha e deixar ela levemente deslocada em relação à base. Aqui eu já deixei a flor montada, mas não se preocupa que também tem um vídeo aqui no canal que eu ensino direitinho a montar. Já coloquei aqui nos cards também. Para colar a florzinha e as folhinhas, eu optei por usar cola quente para a secagem ser mais rápida. E quanto a essa hachezinha para enfiar no bolo, eu gosto muito de usar esses palitos transparentes para pirulito. Para colar ele direto aqui no seu topo, você não pode usar cola normal e nem cola quente, tá, gente? Porque pode soltar. Eu uso e gosto muito dessa cola aqui, ó. A cola pega mil. E assim ficou o resultado no nosso topo de bolo. Super lindo, né? Eu estou aqui apaixonada. E se você também gostou, não deixa de dar aquele like e se inscrever aqui no canal para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. Um beijo grande e até a próxima!